Eu queria fazer hoje um breve comentário sobre o discurso do presidente americano, Joe Biden. Há uma tradição nos Estados Unidos que faz com que os presidentes, depois de 100 dias de governo, compareçam ao Congresso para fazer uma avaliação do que alcançaram no início do mandato e do que pretendem fazer. E Joe Biden fez isso de forma magistral. Realmente, acho que foi um discurso brilhante, que foi tratado nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, como um marco, como um marco do fim de uma era neoliberal e a volta do Estado desenvolvimentista, ativista. Não está errada essa avaliação, no meu entender, mas ela precisa ser matizada, porque a verdade é que a era neoliberal foi mais um triunfo ideológico e doutrinário do que um triunfo na prática. O que aconteceu nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos, depois de Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra, da agenda neoliberal ter sido implantada com vigor, não foi propriamente um recuo do Estado. Os neoliberais conseguiram, no máximo, conter o ritmo de crescimento do Estado. Fizeram algumas privatizações, desreglamentaram, inclusive em áreas erradas, desreglamentaram o sistema financeiro que provocou crises sucessivas, culminando na grande crise de 2008 a 2009. Mas, no compo do global, o Estado permaneceu forte. Todas as economias desenvolvidas continuaram sendo economias mistas, mesmo em plena época de triunfo, suposto triunfo do neoliberalismo. Inclusive, o Estado era sempre chamado a intervir para socorrer o sistema financeiro, através do Tesouro e através do Banco Central, como voltou a correr em grande escala depois do colapso do Lema em 2008. Então, o que era o neoliberalismo? O neoliberalismo, para os americanos, era, sobretudo, um modo de expressar uma ideologia para exportação e não para a prática, ao pé da letra, nos Estados Unidos. Então, foi exportada, inclusive, para cá, para a América Latina, para o Brasil, inclusive. Muitos compraram esse discurso que os americanos vendiam para fora, mas não praticavam inteiramente. O que acontece agora? Os americanos estão em uma situação diferente, no meu entender. Assim, interpreto a mudança de discurso e de retórica do governo americano. Os americanos, hoje, enfrentam um desafio enorme que faz com que eles precisem ajustar a sua retórica, a realidade da sua prática, para fazer um esforço de mobilização nacional e recuperar uma economia que ameaça ficar para trás. Os americanos estão enfrentando, hoje, um desafio que eles não enfrentaram antes, desde a Segunda Guerra Mundial, não enfrentaram. A União Soviética era um rival, sim, mas era um rival político-militar, não econômico. O Japão foi um rival, sim, econômico, mas não político-militar. A China, hoje, representa as duas coisas ao mesmo tempo. É um rival econômico e político-militar para a hegemonia americana. E não é por acaso que Biden cita a China repetidamente nesse belo discurso que fez. O tempo todo ele fala, nós precisamos competir com a China para ganhar o século XXI. E ele oferece aos americanos uma visão de como é que os Estados Unidos vão se organizar para isso. não é com o mercado livre, é com a ação do Estado em vários campos. Eu vou dizer a vocês que o discurso do Biden, nesse ponto, não é secundário. Foi uma obra-prima de retórica. E não pensem vocês que a retórica é secundária. As palavras são fundamentais para mobilizar as sociedades. Foi assim com Churchill, por exemplo, na Inglaterra, com De Gaulle na França. Nos Estados Unidos foi assim com Lincoln, que era um artista da palavra, um grande orador, escrevia os próprios discursos. Foi assim também com os dois Kennedys, com John e Bob Kennedy. Então o Biden está se inserindo nessa tradição. Foi assim com Roosevelt, que ele cita, inclusive, no discurso destacadamente. Não por acaso, porque ele está querendo retomar a tradição Rooseveltiana de intervenção do Estado para tirar a economia de uma crise profunda. Então esse discurso do Biden é muito amplo, tem muitas coisas interessantes. Eu vou selecionar só uma, entre as muitas que poderia selecionar, para destacar o que pode ser relevante nesse discurso para um país como o Brasil. O Biden fala claramente algo que nós precisamos fazer aqui no Brasil também, que é a tributação dos super ricos. Ele diz claramente que as grandes corporações americanas e o 1% mais rico dos americanos não estão contribuindo com a sua devida fatia para a tributação e para o financiamento do Estado. Ele cita estudos recentes que mostram que 55 das maiores corporações americanas pagaram zero de imposto de renda federal no ano passado. Tendo essas 55 companhias, tendo lucrado 40 bilhões de dólares, ele informa. E ele lembra que muitas companhias simplesmente evadem os impostos através de paraísos fiscais na Suíça, na Bermuda, nas Ilhas Cayman. Então ele está apontando para o seguinte, nós temos que tributar o 1% mais rico, aqueles que nos Estados Unidos ganham mais de 400 mil dólares por ano. E ele diz que a Receita Federal, o IRS, tem que atuar de forma firme para combater a sonegação fiscal dos milionários e bilionários americanos. É exatamente o que nós precisamos fazer aqui, exatamente, sem tirar nem pôr. Eu escrevi sobre isso num artigo, um texto novo, que entrou numa segunda edição do meu livro, O Brasil Não Cabe do Quintal de Ninguém, que é a tributação dos super ricos, ano passado, antes, portanto, dos americanos caminharem nessa mesma direção. Se você for dizer, o Biden não está dizendo nada de novo. Ele está repetindo aquilo que economistas e políticos desenvolvimentistas, latino-americanos e brasileiros já vêm dizendo há décadas. E daí? A diferença é que ele é o presidente dos Estados Unidos. E quando essas mesmas ideias aparecem na boca do presidente americano, isso faz uma enorme diferença. Legenda Adriana Zanotto E aí